Eu escolhi psicologia porque eu tenho um primo que ele é psicólogo e eu conheci um pouco mais a respeito do curso com ele e eu fui gostando, fui lendo algumas coisinhas antes e gostei do curso e por isso que eu resolvi fazer psicologia. Ah, porque eu sempre tive paciência porque eu vi problema de amigo e eu sempre também tive curiosidade para estudar o comportamento das pessoas e a mente, etc e tal. E a partir do viés de entender o indivíduo, entender o comportamento, eu pudesse estar atuando nessa área e fazer alguma coisa que fizesse a diferença. Eu acredito que o curso de psicologia é um curso muito completo, principalmente aqui na PUC, nós temos professores, doutores, um corpo acadêmico muito bom. E eu acho que foram questões um pouco pessoais que motivaram o fato também de querer entender o indivíduo, o ser humano, entender a complexidade. E acho que a PUC Campinas é que eu já sou daqui de Campinas, acho que é uma universidade conceituada. É o currículo da faculdade, uma universidade que tem um currículo muito bom, está muito bem conceituada. Tem um programa na PUC também, que é de intercâmbio com a faculdade de Coimbra, em Portugal, que é mais uma possibilidade de melhorar o trabalho, o investimento acadêmico. Então, acho que é uma faculdade bem completa, assim, e que vale a pena cursar o curso de psicologia. E aí E aí Obrigado.